Vila do amor, comunhão Se entre nós já existe a partilha Entremos na vila do amor, comunhão Ó Senhor, tantos braços fechados Poderiam se abrir, dar as mãos Quantos lábios tão mudos, cerrados Não querem falar, defender o irmão Se entre nós já existe a partilha Entremos na vila do amor, comunhão Se entre nós já existe a partilha Entremos na vila do amor, comunhão Ó Senhor, tantos trabalhadores E outros tantos sem ocupação Esperando trabalho e salário O pobre operário a viver de ilusão Se entre nós já existe a partilha E a igreja se faz solidária Na prece diária, convida a missão Se entre nós já existe a partilha Entremos na vila do amor, comunhão Se entre nós já existe a partilha Entremos na vila do amor, comunhão Ninguém pode calar a vila do amor Entremos na vila do amor Entremos na vila do amor, comunhão